E agora eu vou ligar aqui com força, a medida é toda. Eu quero ver se o povo é bruto mesmo, tá só homem, homem, homem. Alô? Eu queria falar com o Cristinho. O que você quer falar? Ô Cristinho, não faz, você tá dormindo não, viu? Que você ligou pra cá pedindo um alinhamento, até agora não veio. Não, não pedi nada não, daqui desse telefone não. Pediu pra botar na frente da fila pra fazer um alinhamento? Não, não pedi nada não, viu? Ligado desse número aí. Não, ninguém me ligou daqui não, viu? Ô Cristinho, agora como é que fica? Porque tem que pagar. Ah, meu senhor, daqui não fica não, viu? Mas você liga pra cá, fica empalhando o serviço da gente. Não, aqui não, aqui não era não, viu? Não foi daqui não, viu? Pois tá aqui, ó, um alinhamento pra fazer no chifre de Cristina. Só sério, seu p*** é sua mãe, viu? Se eu falar da p***, viu? Rápido em pé. O chifre tá enrolando, é? Rápido em pé, viu? E a gente ainda faz alinhamento e balançamento. Vem falar comigo também, seu p***. Rápido em pé. Agora se teu chifre estiver enrolando igual a de Dom de Bicicleta e Desmachos, é mais caro. Oi. Teu chifre também tá enrolando igual o de Cristina? Ai, que dá o teu respeito, sua miséria. Tu tá pensando que eu não gravei tua voz, não? Pode se fazer o alinhamento ou não? Que alinhamento é esse, cara? Vai te catar? Cabe desbocado, sem vergonha. Isso era pra mim, tu tá dito pra mim, hein, cara safado? Isso é muito agressivo. Eu vou cobrar mais caro o alinhamento do teu chifre. A tua voz tá levada aqui no meu telefone. Eu vou procurar quem tu é, cara safado. Viu? Saber respeitar, viu? Teu chifre é tipo aqueles de bode, pai de chuteiro, hein? Olha, eu não tenho conversa pra te dar, não, viu? Cara safado, tu tá pensando quem eu sou? Com desbocamento, com palavrinha daquele pro meu lado. E no túnel, eu vou mais pra cá, mano. Se tu ligar pra cá, eu vou te processar, tá bom? Tá bom, chifre. Mais uma pegadinha, eu vou ligar agora. Vamos ver se pega, hein? Olha. Se pegadinha, então, só um filar. É o seguinte, eu vou ligar pra Matilde. Vou ligar dizendo que ela se inscreveu pra participar do BOP. Cê sabe que o BOP não tem negocinho. É mão nos beijos, é mão nas caras. É onde pegar? Cê sabe como. Eles botam a metralhadora nos pés do cidadão só pra dizer como é que tua mãe dança. E faz assim, a pedra. Mas tem menino bom. Ela é conhecida com boca de tila. Alô? Eu queria falar com Dona Matilde Bezerra Silva. É com ela que está falando. Tudo bem com a senhora, Dona Matilde? Tá, tudo bem. Como é que a senhora está? Eu tô bem, quem fala? Quem tá falando é o capitão. Eu acho que a senhora já está esperando minha ligação. Pois a mesma se cadastrou aqui no batalhão de operações especiais que a gente é aqui do BOP. E a senhora está sendo convocada pela inscrição que fez aqui na nossa companhia para participar como voluntária das nossas invasões nos morros aqui no Rio de Janeiro. Não, eu nunca nem falei nisso, não. A senhora sabe que nós temos que enfrentar bandidos meliantes de alta preclusidade, assassinos, 171, pilantras, malandros, vagabundos adjacentes. A senhora está preparada para ir conosco enfrentar esses elementos? Mas quem foi que disse que eu me alistrei? Como é que essa ilustração está aí se eu não sei de nada? Dona Matilde, eu sou o capitão. Eu estou achando que a senhora é uma fanfarrona. A senhora está passando o troço para mim, Dona Matilde? Mas eu que estou achando que é. Dona Matilde, a senhora já tirou de 38, 12, bazuca, fuzil, ponto 40, AK-47, muchaco e faca peixeira? Poxa, eu nunca nem peguei em arma. E mas a senhora já chegou a metralhar algum bandido com abereito, ou então matar algum elemento com bumerande? Poxa, Deus me livre, Maria. Eu nunca nem peguei em arma nenhuma. A cruda Matilde, a senhora sabe engraxar um cotone, montar uma arma e colocar um colete à prova de bala? Eu nunca nem vi. Viu o quê? Colete à prova de bala. E nem montar arma também. Vamos lá agora para o nosso teste final. É a sua vocação, operação caveira do bopo, operações especiais. Dá um grito aí, operações especiais. Como é que é para dizer? Operações especiais. Operação e o quê? Ora, 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 dona Matilde, a senhora está de sacanagem. Diga assim, operações especiais. Operação e especiais, é assim? Dona Matilde, desconfio que a senhora é uma cabueta, um dedo duro, se fazendo que não sabe como é o nosso grito de garra do bopo. Mas o senhor está achando que eu estou soltando alguma mentira, é? Não estou apenas sentindo alguma insegurança na senhora, mas gostaria que a mesma repetisse caveira. Caseira? Sim, com mais sangue no zéu, grite para amufinar, amedrontar os marginais. Caseira? Vou dar baixa aqui na senhora, porque eu acho que é a mesma. Não nasceu para ser polícia. Poxa, eu nunca nem vi, meu senhor. Olha, como a senhora não está se vindo, eu pensei até em lhe colocar como mulher bomba, para a senhora não ficar de fora. Mas eu noto que é a mesma, não tenho experiência nenhuma. Eu não tenho experiência de nada. Para melhor eu lhe dizer, a profissão que eu sei é só fazer comida, e é mal. Olha, olha, macacos me mordam. Por que a senhora não me disse antes? Eu perdendo-se o tempo inteiro, achando que a senhora era uma militar experiente aqui nos morros do Rio de Janeiro. E nunca fui nem em Rio de Janeiro. Pois então, Matilde, como capitão do bopo, quero encerrar conversando que a mesma. Me diga aqui para esse indivíduo, me tirando apenas mais uma dúvida. Sim, pode falar. A senhora quer que eu lhe mande uma farda do bop com a faca na caveira e na farda do bop um distintivo? E ao lado a sua patente com o nome Boca de Tilápia? Oxê, o que é isso? Olha, 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 a senhora não tem uma boquinha assim de peixe, é a Boca de Tilápia? Olha, teu nome está gravado aqui, eu vou ligar agora para a polícia. Se defenda, viu? Vamos defender com anzol, viu, Boca de Tilápia? Tá demais. Ô, me desculpa, porque eu estava enganado achando que era outra pessoa. Enganado não, enganado não dava para estar dizendo piada não, viu? Mas foi um engano, pelo menos me respeita aí, vá. Respeito? Eu respeito, se você tivesse me respeitado, eu lhe respeitar. Mas eu vou ligar agora para a polícia. Você está falando com ela, amiga? Boca de Tilápia? Olha, gente, que mulher da oriente, não é? Ela não sabe nem cozinhar. Não sabe, eu sei. Caveira. Você vê que eu sei, ela disse, eu sei mal, eu sei cozinhar e mal. Que é para que faz uma dona de casa dessa que não sabe nem cozinhar? É nunca cozinhar, não é? Você vê que ela não tem força nem para gritar caveira. Caveira. Você vê como as nossas polícias estão despreparadas na mão de chamar ali antes, não é? Eu não vou ligar mais novo, não. É, claro, eu vou ligar. A gente canta a música do bopo. Aquela, se lembra daquela época do filme que passou? A gente canta a música. Eu não vou ligar, eu tenho que botar o anzal em você. É novo. Alô? Boca de Tilápia é o chuduro de rua. Eu vou pegar o anzal e depois eu quero você. Não vá se lascar, caba safado. Eu respeito. Respeito o quê? Quem deve respeitar é você. Você está pensando que está falando com quem? Ah, você sabe com quem está falando? Sei não. Então respeite, viu? Pois então eu também respeito. E não liga mais para mim não que eu estou ocupado. Ah, cara lisa. E eu estou ligando para tu. Não é tu que está ligando aqui para cá, não. Não tem cerimônia que está ocupando o povo, não. Que é isso? Você não é cara lisa, não. Você que tem a cara de gata vadia, viu? Tem a cerimônia, mulher. Não está pensando que nem cerimônia. Cerimônia é o tipo de ciri que a gente faz. Almoço, barro. A festa de pagamento. Eu acho que eu não vou ligar mais de novo, não. A boca de tilápia é mordida. Ai, irmã. Mordida. Menina. Que é bem vermelhinha. Chamou de novo. Oi. Oi, não. É para quem, diga, senhor. Espera aí. Como é? Ei, como é que vocês passam batom na boca de tilápia, hein? É que tu está... É bicho, é? Respeito à hierarquia, viu? Ah, eu fui sem respeito, corno, sem vergonha. Não, é corno, não. É mais do que corno. Mais do que corno, eu não aceito, não. Eu não... Demato, não. Aí está bem. Me respeito ao seu nome. O que é que ele quer, hein? Eu quero você, bicho de tilápia. Está aqui, ó. Doe aqui para me atender. O que será que é que esse pai pula aqui, ô? Ai, fale direito com ela, senão eu lhe prendo, viu? Ai, tu mais nesse c****** de rapa. Ah, e o respeito? Hum, e o c******? Está atrás de tu. Quem manda nele sou eu e o Riedão de Guatou. Eu fui fresco, baitola. Respeito à polícia, viu? Hum, é, né? Respeito à polícia. Polícia, meu c****** bom. Ah, mas eu até pôr. Você faz com o sem respeito e liga para as cavalheiros, vagabundo. Não tem o que fazer, não? Rapaz, fale baixo. Fale baixo o quê, seu baitola? Eu nem me conheço, não me dou liberdade, nunca nem me vi no batalhão. Também quer você também, seu fresco. Você liga para aqui perguntando por coisa sem, sem futuro. A próxima vez eu vou, eu vou botar, eu vou ligar para o telefone, que é para eu identificar você. Para eu entregar você à polícia, seu safado. Olha, eu vou trocar até o chip do orelhão aqui do batalhão para você não ligar mais para mim, viu? É, quem está ligando para? Quem está ligando para tu, baitola? Não é tu, marido de boca de tilápia? E o c******? Porque eu estou amanhã também tendo chip em tu, safado. E tu, com o anjo, atrás de boca de tilápia? Ah, é tu, mas meu c******, baitola, não liga mais para aqui, não. Hum? É, meu filho, baitola, não der as provas, que meu filho é baitola, bem? Seu selvagem. Ô, pegada de ar. Pegadinha do Muzão Pegadinha do Muzão É o seguinte, eu vou ligar para a minha mãe. Ela tem a cara de um carro velho, que tinha lá com uma bocônia de Coringa. Aí botaram o nome dela, Caforinga. É, eu vou, eu vou pesquisar sobre os gastos de hoje em dia. Supou o gasto, mas que pode, a gente tá vendo, não paga, parcela, né? Tá tudo cheio de gênero para o Brasil. Então, o brasileiro tá me lascado. Imagina, eu já. Oi. É Dilma, é? É. Dilma, a gente é aqui da Bovespa e a gente tá analisando a quantidade de gastos que o brasileiro tem hoje em dia, fazendo muita parcela, se endividando demais e dando calote nas suas dívidas. Não sei se você tá me entendendo. Sim, eu sei, eu tô dizendo, mas quem é que tá falando, hein? Quem tá falando com você é Dimitri, mas eu queria saber a sua opinião. Na minha opinião, porque que as pessoas... Meu, é assim, é o seguinte, muitas pessoas gastam, assim, por necessidade. Ah. É, outras pessoas podem até ser mesmo, assim, por vaidade, porque não valoriza, né, assim. Muitos compram demais, eu acho assim, porque, como é que diz, não sabe se organizar. Por exemplo, ganha... Como é que eu... Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu ganho cem reais, aí vou gastar duzentos. Como é que eu vou pagar? Não é? Acho que tá devendo, né? Pois é, eu acho que seja assim a minha opinião. Então, dona Dilma, a senhora acha que o problema do brasileiro é que ele gasta mais do que ganha, né? É, com certeza. Ah, e muitas vezes ele nem pode, mas ele sempre quer comprar um produto mais caro, né? Mais caro, né? E eu sei que aonde entra um, vamos dizer, com sapato de marca, o outro que não tá de marca também entra do mesmo jeito e passa, né? Ah, e por que é que esse povo gasta tanto, hein? Tem muita gente que gasta mais... Como é que a gente diz, meu Deus? Eu não sei nem dizer como é a expressão, se é compulsão, né? É, compra... Tipo vício, né? É, tipo vício. É, tipo, que a gente tem que saber se nós estamos precisando ou não, né? E muita gente tem, às vezes nem usa e tem o prazer de comprar, só pra amontoar. Eu conheço, muita gente faz isso. Como assim amontoar? Não, compra e nem usa. Aqui eles botam pra lá, só aquele... É tipo doença. Ah. Compra aqui, compra com lá, é assim. Quer saber se tá comprando. Ah, é isso aí mesmo. Você aceitou, viu? Agora, eu fiquei só me assim, porque eu não sei se eu agradeço a você ou o seu apelido. Não, tem apelido, não. Pois tem aqui várias compras que você fez. Um é no nome de Guilherme, e outro é muito maior, no nome de Cafuringa. Não é tu, né? Não, não tem nada, não. Ei, deixa que eu vou chamar uma pessoa bem especial pra falar com você, viu? É xuxa, é? Que é pra ouvir. É, Roberto Carlos. Que é pra ouvir esses pronomes tão lindos que você tá citando, viu? Que é pra ouvir esse pronome, hein? É não, é não, é não, é não. Ou a xuxa, né? É o pronome que você tá citando. Eu não sei se eu lhe de novo, não. A senhora tem compulsão, mamãe? Não, é não, é um ovo. Presta, o que é? Ô,pa, tudo bom? O que é? Quer falar com quem? Não, porque Cafuringa ligou pra mim, pergunta ela o que é. Ó, eu vou te procurar. Quando eu achar a pé pra dez, tu vai levar sozinho, viu, vagabundo? Tu para de ligar pra aqui, viu? Ele vai tá ligando pra vocês. Vai caçar o que fazer, vagabundo. Hã? Tu tá atrás da o c****, viado. Vai achar uma c****, durar aí por aí, bicho. Dei em cima de mim não que eu sou casado, viu? Pois não parece não você ser casado. Você parece que é um viado. Como se é vergonha? E tu é Cafuringa? Vai procurar o que fazer, vagabundo. Dei, de quanto é Cafuringa, hein? Cafuringa é o c**** da tua mãe. Que tá só o folo. Ó, eu sei demais que ela nem aqui tá. Tá bem dentro de um cabaré, tua mãe. Ó, de distância, o senhor lhe chama de Cafuringa. Vagabundo. Hã? Vagabundo ou não? Tu é um vagabundo. Vai procurar o que fazer. Enquanto tu tá no orelhão ligando, vagabundo, tua mulher tá dando c**** pros outros machos. Põe de novo pra mim, filho da parte? Vagabundo, quem é que tá ligando pra tu? Vai procurar o que fazer. Ó, eu sou casado, eu não quero mais conversa com você não, viu? Você é um vagabundo. Você lá é casado, vagabundo. Que homem casado não se presta um papel desse não, vagabundo. Eu já disse, vagabundo ou não? Vagabundo? Hã? Você é vergonha. Hã? Corno. Corno não, Cafuringa. Corno. Cafuringa é o c**** da tua mulher. Olha se ela não tá dando pros outros cabas. Cafuringa é a cara de um carro. Vai com a boca de coringa. Hã, vagabundo, você é vergonha. Cafuringa? Cafuringa é o c**** da tua mãe. Corno. Ei, Cafuringa, com respeito aí do meu cara de sapo, não tá só fora e não cê tá escravo. Mamãe, a senhora só fosse a senhora provável, tirava uma foto, postava agora na internet e pra ela ver que você não tem um cara preto de Cafuringa. Não, não tem nada. Ei, que eu mato. O povo é bruto. Ai, que eu mato. Será, hein? Cuidado. Homem, homem. Diga. Ei, que eu mato. Aí, tá. Quem? Tua mãe? Não, porque ela ligou pra mim e pergunta aí o que ela quer comigo. Ela não quer nada com você. Você não tem o que fazer, não? Não, eu não tô ligando pra ela. Você não tem o que fazer, não? Vai trabalhar, vagabundo. Vai ver o que é que a c**** da tua mãe tá fazendo, cachorro, cê é vergonha. Ai, vagabundo não, viu? Vagabundo, cê é vergonha. Vai passar trote pra c**** se pariu, filho de c****. Vai olhar se tua mãe tá queimando a ruela lá na esquina, filho de c****. Ai, respeite mãe. Não ligue mais pra cá, não, viu? Vai lá olhar. Tua mulher tá bem com o negão lá. Tá cangai em tu, vagabundo cê é vergonha. Vai passar trote pra c****. Que pariu, vagabundo. Tu também parece que tem a cara de caporinga. Ah, nojo. Vem com vontade de dar o c****. Faça um estaca. Você procura um estaca mais próximo, meu filho. Vá coçar seu foreba no estaca, viu? Seu fila da p****. Vá passar trote pra p****. Que pariu, seu cachorro, cê é vergonha. Nós aqui é tudo. Porque vem zero zero, mas nós tá. Vagabundo. Que c****, por inga, hein? Eita, meu filho, tu dá vontade de queimar a ruela? Você pode vir pra quê? Que aqui tem um cabra quente, torador de ruela. Ele vai torar a sua, você para de passar trote na mesma hora, vagabundo cê é vergonha. Ninguém é incônia. Eu vou ligar o Célia. Mamãe, eu vou dizer que ela tá dando aula de dança erótica. Pala e dança. Aquela que tem um cano no meio, a pessoa fica só. Eu sei qual é. A Célia, ela perla de casa dançava a Célia. Era uma graça. Ela pegava o ferro e botava a sentia as pernas dela. Só de ingomar. Alô. Opa, tudo bom? Tudo bem. É o Célia, é? É. A Célia, eu tô com a turma aí que tá querendo se matricular pra fazer umas aulas de dança. Aí me informaram que vocês ensinam aí, né? Se a gente tem aula de dança, é que ele informou e informou errado, porque aqui não é nenhuma academia e ninguém faz aula de dança aqui. Não, porque eu disse que tinha polidance e aula de dança erótica. Não, não, nenhum dos dois. Nem aula de dança, a gente não faz nada disso. Não, Célia, se não tiver vaga, cê pode dizer, pode ser sincera comigo. Não, eu tô sendo sincera com vocês. Não tô falando nada errado. Ah, então cê tá achando que me enrolaram passando esse endereço, né? É, tão fazendo a confusão com vocês. Se deram esse endereço, então tem alguma confusão aí. Agora me tire só uma dúvida. Nessa dança do acasalamento que você dá, tem perigo de você ficar prenhada? Ah, meu Deus. Tem até dança, né? Eu não fui mais nem saber. Eu não vou ficar de novo não, homem. Lega, 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 lega. Eu não sei, mas... Tá comando? Homem, 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 homem. Alô? Quem é que vai dar cela da cancelamento? É você ou cela? Quem tá dando hora aqui é sua mãe. Se respeite, tenha vergonha. Eu tenho polido para fazer sua voz, hein? Respeita. Ah, respeita o quê? Tu faz a dança do ventre com a cobra que eu tô aqui? Ai, viado safado. Tem um jeque venciado, seu edicócio. Você é viado, fuleiro. É? Meu primo, não tem um pino. Vai botar aqui, ele é policial. Pra pegar esse vagabundo. Tu dança na boquinha da garrafa, é? Ai, cachorro safado. Vai dar um c**** a outro. Quando tu desce, tu esconde a garrafa? Vai, vai dar seu c**** a outro, viado. Ela disse que tu já fez dançarata, eu não sei. O papacaba da peste, seu filhago outro. Ah, mas eu vou aí pra você me ensinar a dancinha do furacouro. Vá pro inferno, filho da peste. Seu couro, viado safado, vá pra cada gota. É isso, professora. Que desce essa cultura toda? É uma professora. Dancinha do furacouro. Escolinha do muzão. Silêncio nessa sala de aula. Aluna Marisolda, primeira pergunta de hoje. Por que parte o vegetal respira? Pelo nariz. Nariz. Suspirando, né? Que sai o suspiro pelo nariz. Ô, bicha doida. Vegetal respira pelo nariz. Sim, o vegetal. Se ele não tiver o nariz, tem o bico. Ela subia, não é pelo nariz? É, pelo nariz do bico. Eu já vi um vegetal com o bico. Eu nunca vi um vegetal com o bico. É uma falsa ou um papagaio? Aluna Mamãe Selva, classe. Por onde respira um vegetal? Pelas folhas. Pelas folhas. Se não for as folhas, a raiz, né? É um dos dois. Ela adorvinhou, foi? Por enquanto não. Vamos ver se você adorvinha. Por qual parte respira um vegetal? Vegetal é um pássaro. Não é isso? Ele respira pelo bico. É o bico do teu focinho, doidinho. Nunca vi um pássaro ser vegetal, não. É, vegetariano. Você não sabe o que é isso, senão que você sai doente mental. Quer doente mental, tu? Vegetal é para as plantas, doido. Mas e pássaro não bebe das plantas? São vegetarianos também, sabe o que é isso? É da forma mais burra. O beija-frô mesmo, só bebe das plantas. E o pombo, né? Só vive em cima da mangueira. É, pelo bico. É, respira pelo bico. É, a respiração dele é dentro do biquinho. É pelo rabo. É não, pelas penas. Escolinha do Noção. É, mamãe, é o seguinte, eu vou ligar para a Télia. Ela usa um short que parece uma fralda, fica assim. O short branco que ela tem, parece, é escrito. Fraldinha. Escritinha é uma fralda, aí o apelido dela é fraldinha. Tá que tu acertou, hein, carniça. Aí, aí é o seguinte, eu vou ligar para ela como falando tipo japonês, né? Liga-se, ô, estranho. A língua é a pena. Aí não é que você não vai beber o frigo. Tá curou, fugiu, né? Tá curou, fugiu, né? Tá curou, fugiu? Alô. Alô, Télia? Oi. Queria falar com a Télia? Quem tá falando? O que tá falando é o louco. Quem é que tá falando? Eu sou do Japão, né? Os lutadores de sumô, eles fugiram da Kombi, pegaram carona, né? Ah, como é que você passa troca, você mudando as falas, que história? Ah, Télia, não tá passando troca, né, mas eu sou japonês, japonês, né? É de jeito nenhum, você não é japonês, coisa nenhuma. Ah, eu queria falar com o buraco oco. Não tem essa pessoa aqui, não. Deixe de mentira. Pularam no muro, cagaram de medo, saíram correndo. Aham, deixe de mentira. Dona Télia, ajuda a me subir, senhor. Eu queria falar, mas a senhora não entenda o que fala, né? Entendo sim, né, você. Não, você não é japonês, coisa nenhuma. Deixe de mentira e deixe passar troto, viu? Dona Télia, eu sou do Japão, né? Eu sou primo de Jastonjiraya, chão de mim, para arranjos. Aham, deixa de mentira. Dona Télia, a senhora pode me ajudar? Pode não, de jeito nenhum não pode. A senhora colocou o dedo no buraco, o seu é dolento. Deixa de mentira. Porém, tem mais que eu sofri, eu sofri, eu sofri. Aham. Fala comigo, eu tamo cagado. Eu sou a esposa do superintendente, viu? O que é que você quer? Você quer que eu fale com a polícia para vir pegar seu nome aqui? Para você deixar estar passando troto para mim? Não, não sei o que é que eu quero falar com a Télia. Que história é essa, mulher? Vai procurar uma voz de roupa. Não, não sou mulher, sou homem, é casado com as mãos do Jastonjiraya. Que história de casado você é muito é um gay, vai criar vergonha na cara? É que Dona Télia ligaram para mim. Que história que ligaram para você, vai procurar uma voz de roupa, homem. Gay safado. Eu aprendi a falar português agora, disseram que o apelido de Télia era fraldinha. O p****** de sua mãe, viu? O japonês é difícil. Não tem instabilidade norte-americana. Não vou ligar de novo, não. Vou passar o meu. A japonesa é muito escuro. Alô? Dona Télia, arigatou, fraldinha. A tu manuc***, vá. Sayonara, fraldinha. Viado sem vergonha. Dona Télia, eu sou do Japão, é assim que a senhora me trata. Olha, eu tô ouvindo, eu tô ouvindo o seu número aqui. E eu vou entregar agora, pra polícia, agora. Mas Télia, tu ainda é minha parente. Que parente? Você é parente de ninguém, safado. Deixe de passar trote. Mamãe, ele disse que a senhora é adotada, que ele disse que você não é parente de ninguém. Você é filho chocadeira, não é parente de ninguém. Que caralho angé já, joia. Eu vou dar mais pra faldinha, não vou nada. Leg, 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 leg. Ô, ô, filicatória, tá caro frico? Tá caro frico? Olha, faldinho, meu, ó. Mas teu nome em japonês é Flote? Tá louco, tá louco. Da tua avó. Alô? Tem negócio de neguinho, racinho? Mudou a sala, viado. Fraudinha tá aí, tá? Sua mãe tá na casa da p*** que lhe pariu. Ah, mas eu não ainda chamo primo, querido, tu me trata desse jeito. E quem é você, seu gostoso? Quem é você? Diga quem é. Diga seu nome direitinho. Eu não sou pai de Jiraya, sucessor de toda cura. Você é pai de ninguém, cabra safado. Eu não quero tu mais não, viu, querido? Tu é muito velho pra mim. Vá atrás de sua mãe. Se sua mãe for nova com p***, ela passa por cima dela. E se não for, vá com p*** com suas irmãs. Olha, você faça favor. Faço não. E você não ligar, eu não tenho medo de você que eu tô na minha casa. Olha, eu vou embora pro Japão hoje. Nunca mais, nunca mais se eu ligo pra mim. Olha, eu não tô ligando pra você e tem uma coisa. Eu tenho um rastreador aqui. E eu tenho um advogado e eu vou montar, eu vou atrás de você no inferno se você tiver. Não apareça lá em Tóquio não, viu? Fique na sua, viu? Viu, Fraudinha. Fique na sua. Tá, tá, eu não era. Pare de ligar. Pare de fazer pouco de mim. Pois diga uma frase de amor pra mim, Fraudinha. A tomar no c***, vá. Oh, c***, é lindo. De amor, muito mais. Que graça. Amor de Deus, você é do Brasil? Receba agora, nesse momento. Tô eu pular de casa, no trânsito, em casa, no transporte de carnívor, no ônibus, no metrô lotado, na sua moto. Você que tá escutando pelo celular, ó, oi, do lado, tem alguém rindo, oi, doido, oi, tá ouvindo moção, galera. Brasil! Na maior parte do Brasil, nesse momento, obrigada, você, ó, aí, carrocinha de fio e sorriso, é, cara. Ah, tá, foi boa. Carro, sem querer nem dizer, mas tu tá com plenorragia. Ei, carrocinha, tá com doença do mundo. Eu vou ligar agora pra dona Mercedes. Eu vou dizer que ela é da gráfica de um ET, aqueles bichos de Marte, que tem a cabeçona, assim. Só dá em Marte. É um ET? É um ET, que é um perigo maior. Onde é que fica Marte? Onde é que fica Marte? Marte fica em Martini. No mar. Eles têm um disco voador, que eles ainda sabem fazer. É um perigo maior. Alô? Alô, dona Mercedes? É, ela mesmo. Tudo bom, dona Mercedes? Como é que vai, senhora? Tudo, digo, o quê? Dona Mercedes, eu sou aqui da NASA, do Departamento de Investigação dos Seres Extraterrestres, e eu tô ligando pra senhora em sigilo fiscal, sobre uma gravidez indesejada que aconteceu aí, entendeu? E a gravidez foi com quem, menino? Ah, tudo indica pelos nossos estudos que foi a senhora. Eu sou uma mulher de idade, eu já tenho 70 e tantos anos, eu não sei disso aí, não. Mas não parece, a sua voz, a voz de jovem, é de 50 anos, isso tudo é decorrência desse ato com ET, entendeu? A senhora se lembra de alguma coisa? Não, não lembro nada, não sei de nada. Dona Mercedes, aqui pra nós, esse ET abusou da senhora? Até hoje, graças a Deus, não. Nunca aconteceu isso comigo. A senhora lembra de alguma luz descendo, um bichão da cabeçona, a senhora fez algum contato com esse ET? Eu nem conheço, nem sei o que é ET. ET, são extraterrestres que andam às vezes por aqui com o disco voador e a conversa que mais se fala na NASA é que a senhora acasalou com um ET desse, entendeu? Hum, quem foi que veio com essa conversa? Não, estão dizendo, né? Isso aí é uma história de outro mundo. Mas de outro mundo mesmo, a gente viu o rastro do pneu do disco perto da casa da senhora e a senhora corre um sério risco, Dona Mercedes, de parir gêmeos, né? Eles têm a cabeça muito grande, esse ET, a senhora pode vir a óbito. Então, tem que vir aqui, na minha casa. Nós conversamos aqui bem direitinho. Os telefones, a gente não pode fazer nada. Ah, agora Dona Mercedes, ele disse que esqueceu a chave do disco voador embaixo da sua saia. Tem como procurar aí? Procurar no da tua mãe, cá pra ser vergonha. Mãe, ela falou assim, vem aqui conversar, porque puxa o telefone... Puxa o telefone, não dá não. E a ninja joia? Eu não vou lhe ter nada de novo não, não vou nada. Eu sou o ET, foda o menor, no rádio mesmo. Nós estamos aqui bem pertinho do ET. Falou? Dom meu senhor, de que é isso? A senhora me esculambou! Rapaz, pô, e fala...fala... uma coisa que a gente...agrade, mas não vai... Tu tá ligando de onde, hein? Ei, mal é que eu já saio daí ou ela ainda tá na tua cama? E eu não mandei tu revelando o da tua mãe? Cabe sem vergonha e reforçar, cachorro! Ei, cachorro! Alô! Alô! Fica de gênio aí, cara, negócio de mãe só pra... Tira a sua... É, eu não vou nem lugar de novo, não! Mamãe, tudo eles põem na senhora, né? Não é, rapaz! Por que, mamãe? Mulher! Alô! Não confunde não, mulher! Essa mulher tem que andar com contêiner! Contêiner quem anda é todo! Manda ela comprar um contêiner que ela não tem, não! Não sei não! Eu, 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 agora vou dizer a pessoa embuchada do E.T. É, da Mara! É, eu sou o E.T. Homem! 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 Alô! Dom Mercedes? Oi? Eu sou o E.T. Deixa eu ser o pai do seu filho! Vagabundo! Tu tá ligando do presídio e é seu vagabundo! Dom Mercedes? O E.T. tá dizendo aqui que a senhora passou... Passou sonho pra ele, ó! Ei, cachorro! Tu tá ligando do presídio? Qual é o presídio que tá ligando, maconheiro? Viado sem vergonha! Toma um cabo de cana pra curar essa doença do mundo! Eita, mamãe! Acabei de morrer! Eita, mamãe! Acabei de morrer! Tá, mamãe! Liga-lega-lega-lega-lega-lega-glega-lega-lega-lega-lega-lega-lega-lega-lega-lega-lega! O Liga Fagloré é conhecido como laceira! Cera? Se ele leva comida de festa, é pra casa! Hahahaha! A gente conhece! Por senhor, senhora! Qué cheque entrego em mamãe! Eu vou falar sobre o projeto Leite para Todos! Vai doar leite você tem o meu pessoal! Tenho que o governo dá para a gente! Hahahaha! Continua assim. Dá teta. Alô. Alô, é Glória, é? É. Opa, Glória, tudo bem com você? Tá, tudo bem. Coisa boa. Dona Glória, a senhora se inscreveu no programa Leite para Todos, não foi? Não, eu não me inscrevi, não. Eu queria ver com a senhora quando é que eu posso, assim, combinar com o pessoal, que eles passarem por aí pra fazer a coleta. Não, não é só... Você ligou enganado, não é aqui, não. Ah, mas tá aqui no projeto Leite para Todos o nome da senhora. Não, mas eu não fiz isso não, meu filho. Ah, mas eu queria saber o motivo da senhora ter feito essa doação de leite. Não, eu não fiz isso a doamento, não. Quem disse isso tá errado. Eu não doei nada pra numa parte, eu não fiz nada disso, pode ser outra pessoa. Então, agora, vamos lá direto pro assunto. A senhora tá produzindo quantos litros de leite por dia? Eu não tô produzindo nada, eu não fiz nada, eu não tô lhe dizendo que eu não... Eu não adoro, eu não dou nada, eu não fiz nada disso, não. Isso aí foi uma pessoa que rentou isso aí, mas não foi por mim, não. Mas, dona Glória, se a senhora não sabe nem quantos litros de leite tá produzindo, se a senhora não tem menino novo, não tá dando de mamar, como é que se inscreve no projeto pra doar leite materno? Eu não fiz, não. Oi? Isso aí não fui eu que fiz, não. Eu não fiz, não. Isso aí se fizeram no meu nome, foi alguma pessoa que fez no meu nome ou tudo mais, mas eu mesmo não, meu filho, eu não fiz isso. Mas o pior, dona Glória, é porque eu já tinha 12 meninas aqui esperando, né, contando com o leite materno da senhora e agora eu vou ficar com fome. Rapaz, se a tua, eu tenho muita coisa, como já te disse que não é daqui, as outras pessoas, faz pra outra banda que eu não doei coisa nenhuma pra ninguém. Mas a senhora não ligou pra cá pra poder se inscrever? Eu não liguei nada pra ninguém, eu não doei o homem doando nada, eu sou uma pessoa só. Mas tá aqui no projeto Leite Pra Todos, dizendo que lanceira vai doar leite do próprio seio pra alimentar uma creche. Lanceira? Quer alguma vaca? Pra alimentar uma creche? Dá de mamar doce. O que é mãe, né? Pra alimentar uma creche. Ah, você não é amiga do pão, meu irmão. Mamãe, mais ou menos assim, a senhora daria pra alimentar quantas pessoas adultas? Quantas pessoas adultas? É, quantos leite a senhora rende? Não que adulto não bebe leite de peito. Tudo pão, tá? Eu não vou lidar de novo, não. Não, não, não. Não vai, que destilete. Quer dizer que tem os adultos safados, né? Não, porque tem leite materno que é bom pro joia, ele passa. Mas tem uns que querem na fonte. Mamãe, tem lá seus ceiões, parece uma vagabondchada. Mamãe, tem vários vaqueiros doidos pra esgotar a senhora. O que é que tá falando aí, hein? Por que tu quer saber quem é que tá falando? Tu tá ligando pro telefone da tua mãe? Esse é o comédia. Ei, vai respeito os ideais, viu? O respeito é o c******, tu tá ligando pra onde, pô? Tu tá pensando que aqui é o quê? Ou, pô, seu comédia, tá pensando o quê, seu merda? Eu tô pensando que aí a casa é de lancheira. Liga pro telefone. Eu vou ligar agora pra Alice, conhecida como mal feita. É, Eduardo. Não que eu tenho mal feita, eu vou falar sobre o projeto de intercâmbio de preso. O preso tem que passar um período numa casa de família e eu sei que ganhar a liberdade, pra ver se ele já tá bom. Se não tá chechando, não tá pegando no alheio, não tá roubando. Não tem coragem, não. Fazer esse teste. Homem, homem. A senhora tem medo de prender ele no coração e não soltar mais, né? Meu Deus. Ai, é. A Marisolda pode prender porque ela tem bezerro. É, mas... Já namorou com saudade, ela tem autoridade. Você daí prende a todo mate. Nossa senhora. Homem, homem. Oi. Opa, tudo bem? Tudo, meu filho. O que é que é? É Dona Alice que tá falando. O que é isso? Dona Alice, eu sou a gente e a gente está com um projeto chamado intercâmbio de presos, onde o preso tem que passar um período numa casa de família antes de voltar pra sociedade. A senhora gostaria de participar dos programas sócio-educacional? Quero não, meu filho. A Maria, uma vez um preso veio pra cá, saiu da cadeia, veio pra cá, matou, foi uma pessoa aqui. A Maria, quero não. É medo. Dona Alice, se no lugar de um preso for uma presa, né? Uma mulher, a senhora aceita? Não, não quero não. Nada não. Nada, nada. Pois, Dona Alice, a senhora vem protegida pela polícia, chega aqui, a senhora escolhe. Por exemplo, ó, eu quero aquele ali que é mais calado, é mais teto, aí pronto, a senhora leva sem problema. Vou nada, não vou não, não vou de jeito nenhum. Mas eu tenho medo de cadeia, eu nunca na minha vida andei nem na cadeia. Mas vai ser tudo filmado, Dona Alice. Tem que estar lá em todo canto, banheiro, na cozinha, até pra não acontecer nada, entendeu? Não, não quero lá nada. Eu quero o diabo de preso aqui, eu me lixo. Eu tenho medo. Mas, Dona Alice, é assim que o preso chega na sua casa, a senhora já fica recebendo um benefício do governo, que é o bolso semelhante. Não, não, caça outra pessoa, caça outra pessoa. E tire eu desse negócio ver aí. Ah, não, a pessoa tem oportunidade de ganhar uma bolsa e não quer. Eu vou pagar aqui, viu, Dona Alice, o nome da senhora do cadastro. Não me inscrevi, nem sei quem foi que botou meu nome aí nessas suas coisas aí, não. Eu me lixo. Tá certo. Pode apagar, meu filho, caça outra pessoa. Deu me lixo, eu nem andar em presídio, nem cadê, eu nunca andei. Deu me lixo. Pode apagar, apagar, meu filho, caça outra pessoa, viu? Desculpe, viu? Pronto, eu vou apagar aqui, é Dona Alice, o saldo, Dona Silva. Isso, pode apagar, não sei nem quem foi que fez isso aí. Mas me diga uma coisa, as caras tem outro nome ou é só esse nome mesmo? Não, só esse aqui mesmo. Minha cadê o pilão. Falando em pilão que você tá pedindo a menina aí, aqui no cadastro, o nome da senhora tá como mal feita, é? Você quer saber de uma coisa? Quero, eu quero saber se você é mal feita ou não. Pode apagar o c... responsável da go... Mulher, você quer saber de uma coisa? Mulher, eu trago o pilão, hein? Ah, Maria... É, 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 sério mesmo, é muito brutal da... Exatamente, doutor. Ela ia pisar a pimenta, né? Não podia pegar um presinho calado daqueles fiquem no canto dele. Eu ia levar um carnista pra ti, um presinho. Bote lá pra tomar conta da senhora e nona. Eu não. Não vou pegar de novo não. Não vou nada, pessoal. Uma encaça e outro é fácil. Vai caçar, é difícil. Vá lá, encaçar. A gente caça no mato. Alícia mal feita pegou. Olha, olha. Escalada assim são os piores. É. Alô. Alô, o Malfeito tá aí? Meu filho, você ligou errado. Você ligou pra quinômero. Não, ela disse que era Malfeito e vocês tudo em Malfeito também. Cadê ela? Foi? Não tá dentro do p**** da sua mãe não, filho da p****? Eu respeito, viu? Vagabundo. Olha, eu respeito você. Quem começou com desrespeito foi você. Rapaz, você não sabe com quem tá falando, né? Ah, é? Tô morrendo de medo de você. Então fala embaixo. Ah, é? Vem mandar um salabaço aqui na minha casa. Eu tô gritando com os outros no telefone, né? E por que você vem com desrespeito, p****? Por que você não vem pessoalmente? Porque vocês são muito mal feitas, aí eu me assusto. Vá se lascar, filho de uma égua. Vá vissar com a cara da p**** cliparia, seu corno. Faz uma academia. Vagabundo. Bandido. Você não me conhece não, viu? E nem você. E nem... Você sabe com o que você tá falando? Sei que tu ligou pra mim. E eu te liguei quando? Tem alguém daí que ligou pra mim que o número tá aqui anotado do meu bingo. Aí foi. Quem foi que ligou daqui pra aí? Alguém que é mal feita que ligou aí pra mim. Ninguém. Ninguém. Porque aqui não tem ninguém e aqui ninguém vive com essas bacharias não, viu? É nada. Vocês ficam tudo aí dizendo o nome comigo. Aqui na casa de bacharia. Quem primeiro escula a boca, eu não sei. Coloque-se no seu lugar. Veja com quem você está falando, viu? Quem você não está falando, com qualquer uma, viu? Você pode mandar fala abaixo a sua mãe, a sua irmã, a sua mulher. O cão que viveu a tua vida. Agora, eu não. Eu... Ninguém muda... Ninguém muda na minha vida, não. Viu? Viu? Mal feita. Sabe, saco a cara da p***. Cliparia, seu corno. Mas não é plástico. Mal feita. Mal feita é muito arrogante, né? Nome bonito, arrogante. Veja com quem está falando, veja. Você viu? Você não sabe com quem está falando, não. Veja como, mulher. Que nome bonito, mamãe falou agora. Arrogante. E a luz toda quase morre do coração. Nossa Senhora da é feta, minha gente. Meus olhos, Nossa Senhora. O neném é alive. Diga aí, mãe. Opa, amigo. É todo o dia aí, educadamente, sabe? Não disse nada e as mulher aí me esculhambaram. E aí você disse o quê com ela, meu irmão? Não disse nada, não. Fiquei só escutando, levando o grito, levando o nome. Como é que a mamãe levou esculhambação? Ei, meu irmão, como vai ser o nome para a gente trabalhar melhor? Não, eu não gosto de trabalhar, não. Já sou aposentado. Eu quero falar com mal feita. Ela está aí, tá? Ela está no r**** da sua mãe, filho de r****, viu? É, meu amigo. Está no r**** da sua mãe. Por que você não vem até aqui, filó da p***, para nós conversar? Se você é mais por telefone, né? Vem, pois vem até aqui, nós conversarmos ali, bem baixinho ali, mais na frente. Não, não quero conversar com macho, não. Eu quero saber de mal feita. Cadê ela, hein? Está no seu c****, no seu c****, se eu falar da c****. Ô, porro mal feito. A Maldice do Brasil já sabe o primeiro lugar no Ibope e olhou para o lado, viu? Alguém rindo e doido, está ouvindo a pegadinha do mozão. Brasil! Vamos ligando e lembrando. Muita gente, parceira e meio. Quero comprar suas camisas com frases. Você pode escolher a cor, as frases. Tem também caneca, capa para telefone, celular, taba de chinelo. Capa para o meu Face Broccoli Ah, é só você entrar na minha loja virtual Loja do moção.com.br Vai lá, escolha o seu produto, peça o seu É o seguinte, eu vou ligar para a Unida Ela é conhecida como Nariz de Coxinha Você é da agência de relacionamento, beijo, me liga Vou ligar para ela, saber o que é que ela é Está mais só que eu estou na sala de bate-papo Exatamente Se ela ainda está ativa Passiva Está chamando Lailô Está ligando ainda, filho Sou bom agora, sou bom Home, 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 home Felice aí, mãe Alô Opa, tudo bem com a senhora? Tudo bem, quem está falando? Opa, quem está falando com a senhora é Manuel Facebook É Dona Anieda mesmo que está falando comigo? É, quem é que está falando comigo? Pronto, Dona Anieda é o seguinte, eu sou aqui da agência de relacionamento, beijo, me liga E eu queria saber, porque a gente está notando que a senhora há muito tempo não entra no nosso bate-papo, no nosso inbox, na nossa sala de relacionamento E a gente queria saber se a senhora está ativa, não está, se está online, como é que está o cadastro da senhora? Não, eu não sei não, não tem cadastro aí não, eu já estou cobrando uma conta de mim, que se eu está devendo Que cadastro é? De que é? Ponto, aí nos cadastros, a gente tem uma função, Dona Anieda, chamada cupido Que a senhora se cadastra, coloca o tipo de homem que a senhora gosta, peitural, coxa, nas partes íntimas, depilado ou não Se ele é escorrego ou então ninho na virilha, aí a gente coloca lá os dados e o perfil que a senhora quer A gente arruma um homem para a senhora, assim, se casar com ele, está compreendendo? Não, eu não quero cadastro não, não quero casar não Não, pode acabar com isso, que eu não quero casar não, minha idade não dá mais para casar não, tá bom? Não, mas não é casar não, caso, se a senhora tem um rolo com ele é só curtição, tipo vida louca, sabe? Não, 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 não Pode cancelar, que eu já vou desligar Não, não, não desligue não, Dona Anieda, senhora não consegue efetuar o desligamento do cadastro Pois cancela, que eu não quero não Dona Anieda, assim, se é por mal eu lhe pergunto para a gente, se tem que tentar A senhora não gostaria de sair, assim, sem compromisso, com um barzinho, um MPB, com outra mulher, para ver se dá certo? Não, quero não, quero não, quero não, quero não Pode cancelar Ah, então tá certo Pode cancelar, pode cancelar, porque eu não gosto dessas coisas não Pronto, pronto, antes de apagar aqui, de apertar no botão, no enter É só uma pergunta, vendo sua foto aqui, que você tá de perfil no espelho, tirando a foto com o celular Ah, é, a senhora é a famosa, nariz de coxinha, é Homem, 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 homem Ó, opa, quem é? Quem você quer falar com quem? Não, peraí, Deus de ignorância, quem é que tá falando? Sou eu, eu, o dono da casa, quem você quer falar com quem? Não, peraí, peraí, vamos se entender, tem a calma, peraí, deixa eu dizer, vamos falar devagar Sim, fala, com quem você quer falar? Ó, vamos por calma, se você é o dono da casa, você é esposo de Aneleda, conhecida como nariz de coxinha, não é isso? Mas você é fresco mesmo, né? Vai se laxar, caca Eles tem mania de querer quebrar, né? É mania de brasileiro É, por isso que tem gente em Serra Branca, na Paraíba, ouvindo pela Índia FM, que tem mania de criar o troféu bufa do ano É mania de brasileiro Tem gente lá em Goiânia, na Bahia, ouvindo pela 93 FM, que tem mania de chamar uma galinha de mozinho É mania de brasileiro, doutor Também LS e Reinaldo de Goiânia, Goiás, eles que tem mania de pegar ônibus errado, só que é de graça É mania de brasileiro, doutor, apitua as quatro letras Se for beber, não dirija, se for dirigir, por favor, não beba É, vamos ver aqui, ô povo, que pegou a água Bruto de marido Parece um trovão, esse bicho Homem, homem, homem Alô? Ô, cadê o Anelda, hein? Por quê? É, porque vocês ficam atendendo o lugar dela, atendem uma, depois atendem outro Passei pra um, passei pra outro e eu quero saber, cadê o nariz de coxinha? Chama ela aí que ela tá aí. Olha no p*** de sua mãe, figuinho. Hã? Quê? Vai olhar no p*** de sua mãe, seu filho da p***. Tá pensando que esse telefone tem identificador de chamada, viu, seu goiado? Nariz de coxinha. Eu vou lhe descobrir, seu malandro. Cê tá pensando o quê? Esse telefone tem identificador de chamada, viu? Caralho. Pode chamar ela até na sua cola. Tu também deve ter um nariz igual de uma coxinha, né? De sua mãe, figuinho. Mamãe, nas suas partes não cabem, não. Ela tá andando até com cola. A coxinha não vai caber, não, caro. Coxinha tá ego mesmo. Mas deixa uma pegada de ar. Continua fuleraio lá no site aqui. É um c***, é um c***, é um ojo. Cabo, sim. Que é o que é? Que é? É um c***, eu vou ligar pra luz, irmã. Liga lá. Ela tem um olho grande, eu vou ligar lá. É olho de jabumba. Pro escredo. Meu menino. Será, hein? É um mal horário. Eu vou fazer uma proposta de trazer os portugueses pra morar na casa dela. A sua forma de gratidão já quer descobrir o Brasil em 1500. Levaram a riqueza do Brasil todinho. Aí pra, assim, ela hospedaria na casa dele. Já começou, irmão, o Brasil. É, 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 é. 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 É, vai lá, vai ficar de ouro, né? Alô. Alô, é dona Luzimar? É, quem tá falando? Cê pode me dar um minutinho da sua atenção? Era sobre o que? Luzimar, a gente é aqui do Ministério dos Países e a gente queria saber qual a sua opinião, já que Portugal, país irmão, fala a mesma língua. O que você acha de ajudar os portugueses, trazendo eles pra cá, pra morar na casa dos brasileiros? Não, não aceitaria porque eu não tenho condições. Se eu tivesse, né? Mas eu mesmo, no momento, faço com Deus dizer, não ajudaria, por causa que, além de minha casa ser pequena, é, não tenho condições financeiras. Entendeu? Mas se eu pudesse, eu ajudaria. Porque eu sei lá, se um dia eu não ia precisar também, não é? Mas eles tão fazendo exigência. Eles querem vir, mas a pessoa tem que se adaptar a eles, por exemplo. Eles não querem comer arroz com feijão. A pessoa que recebeu eles na casa, além deles não pagarem nada, tem que fazer bacalhau. Eles também não querem beber essas bebidas aqui da gente, negócio de refrigerantes, poca-bucha, esses negócios. Eles querem comer, tomar só vinho, vinho do porto. O que que a senhora acha disso? Ah, pois já que eles tão com essa moral, não merece ser ajudado não, né? Como assim? Porque pra eles virem pra cá, eles têm que comer, é dançar conforme a nossa música. Entendeu? Pra eles virem pra cá, eles vão ter que comer o que a gente come. Não o que eles comem. Entendeu? Por isso que eu lhe digo que não tem condições de ajudar eles, assim, nesse ponto, não. Olha, a senhora tá certinha, viu, D. Luz, mas eu nunca vi uma pessoa assim com tanta capacidade. Se tem mais, eu venho aqui na lista, assim, eles dizem que só querem ficar na casa de brasileiro, principalmente no Nordeste, daqueles que tiverem carro com ar-condicionado. Desse jeito não. Eles podiam até dar uma ajuda a eles assim, né? Mas não pra eles fazerem o que eles quiserem. Fazer o que eu quiser, né? Na verdade era assim. Mas como assim, hein, D. Luz, mas... Assim, comendo o que eu como, fazer o que eu faço, não ter essas frescuras. Entendeu? Porque aí é a frescura deles, né, não? Aí a gente vai ter que mudar a nossa vida por causa deles? Não, não pode. Eles que têm que mudar a vida deles, porque eles que estão precisando. Não é verdade? Eu me diga uma coisa, eu estou pensando, o povo tudo esperando, só pra eu perguntar isso na pesquisa. A senhora que tem o olho já bumba, é? Como é que é? Eu digo, tu tem um zoião bem grande, a oi de jabumba. Tu não tem o que fazer, não, é? Mas teu oi é muito abuticado, oi de jabumba. Pra procurar o que você faze. Mas parece com a jabumba mesmo, teu zoi. Ela não soube nem o que é que respondia, bichinha. Ela olhou jabumba, é a mesma coisa de bumba, meu boi. Tava tão jeito de galinha, hein? Eu não vou ter a máquina que eu falo de jabumba, não. Eu vou... Liga, 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 liga. Pegou a água. Fiz favor, não. Oi, oi, oi. Oi, oi. Alô. Alô não, diga assim. Residência de oi de jabumba, quem deseja? Diga, o que é que você está sentindo? Eu estou sentindo que eu vou tocar um forró no oi de jabumba. Oi jabumba do seu c... Filha da p*** Filha da p*** E esse bicho tem o Zabumba também? Mamãe, é verdade que com o da senhora dá pra fazer Tirando o coração, dá pra fazer uma orquestra de Zabumba? Dá uma tirando de cor da mulher Onde o senhor me falou? Eu já também é assim Eu acho cansado Eu não vou no lugar de novo não Não tá cansado? Lega, 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 lega Onde o Zabumba? Onde o Zabumba? Deixa eu te pegar na garaguma Onde o Zabumba? Onde o Zabumba? Onde o Zabumba é o pequeno? Eu só posso pegar uma zécia quente Ó, ó, ó Cansado esse dia é zécia Alô? Pai, tão batendo aqui então, olha Rapaz, olha Isso daí deveria ser tua mãe, tua irmã Entendeu, vagabundo? Se tu não tem o que fazer Vai procurar o que fazer, que eu tenho o que fazer Tá, vagabunda Safado, como é que tu fez? Como é que tu ligue pra minha casa pra me fazer uma pergunta Safado, vai procurar o que tu faz E é melhor, entendeu? Por que você não fala quem que tá falando? Fala o que tá falando Eu digo, eu digo Fala o que você tá falando, eu não quero saber Eu não quero ouvir sua voz, não Seu bandido, seu safado Como é que se eu ligue pra minha casa pra me fazer a pergunta É, seu jabuma do teu olho É feito com cor de bode, é Pra procurar o que você fazer, tá entendendo? Ou então vai rodar a bolsinha nas esquinas Entendeu, vagabundo? É, então deixa de ligar pra mim, tá ouvindo? Vai caçar o que tu fazer, vagabundo É que eu tenho o que fazer Eu não tenho tempo de tá ligando pra vagabundo, não Entendeu? Então vai queimar a ruela por aí Entendeu, vagabundo? Tchau, bandido safado Mãe, tem várias dúvidas Ela quer ser indígena O que é a ruela, mamãe? A ruela é aquele bichinho que apita mesmo E quando diz vai queimar a ruela É botar fogo como nessa ruela? Toca fogo Toca fogo na fogueira E apaga como, mamãe, esse fogo? Com a mangueira Não tá faltando água em todo canto? Com a mangueira dos bombeiros É, mano, negocinho, sério É sério mesmo Eu não vou lhe ter mais de novo Oi, do jabumba, não Oi, do jabumba Oi, do jabumba Oi, quer falar com quem? Da brincadeira desse oi, é com oi mesmo Oi, do jabumba Quem? Com oi do jabumba É aquela que pegou na sua bunda Do f*** Vai, vai Vai pra baixo da era, safado Cê é vergonha A bebê veneno Toma oi, jabumba aí, vai Safado, cê é vergonha Pra que tu, que tu vem? Eu, que eu Vale o bach Vale o bach não Eu vou até nesse tanto Mandar, ligar nesse tanto pra polícia Vale o bach E assim o nome Você parece também Tem oi, jabumba Ou a lápia de oi A bebê veneno Que é melhor pra ir Tu também tem uma lápia de oi, medonha Deve ter uns 12 quilos Só de remela Vai, que pra lá Vai, vai Caçar o cabelo de formiga Pra socar teu fundo Deixa eu bater no seu joio Pra ver se dá uma jabumba Caçar o quê? Formiga Eu vou ligar agora pra dona minha Ela é conhecida como Pescoço de Calango Eita Eu vou falar pra ela Sobre o programa voluntário De adoção Dizer que ela vai adotar Um dos meus programas É, adote Um anão Ah é Um anão é muito bom É o pai aquele que cria É Homem 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 Você tem um filho pra sempre Alô? Alô, quem fala? É o João? Ei, é dona Ninha, né? Que tá falando? É Opa Ei, dona Ninha Meu nome, como a senhora já sabe É João Eu trabalho aqui No programa voluntário De adoção A senhora ligou pra cá E disse que queria adotar Um anão Eu queria saber Se a senhora tem condição Ou não Não, não foi eu não Não foi eu não Ah, rimou Mas não foi isso não Tem aqui no cadastro Dona Ninha A senhora disse que quer adotar Um anão Não é porque quer relembrar O tempo que foi, mãe A gente queria saber mais ou menos A estatura desse anão Que a senhora gostaria de ter E eu Como foi que eu me inscrevi Sem eu saber? E como é, dona Ninha As coisas do anão Já tão assim organizadas O quarto dele A gaveta Que ele vai dormir Um calço Pra ele poder subir Tá tudo certo? Não Aqui não tem nada pra não Mas dona Ninha A senhora ainda não organizou O quarto dele, não? E nem vou organizar Que eu não tenho Por que querer um anão Mas a senhora Não tem nenhum belso Pra ele dormir Uma caixa de sapato O negócio, uma bacia Pra ele tomar um banho Tudo preparado, não? É, eu não tenho Eu não tenho nada Eu mesmo não fiz essa Eu não assinei nada Pra adotar anão, rapaz Isso é conversa Mas que é que eu quero um anão A senhora não tá querendo adotar Porque a senhora já cria Algum outro anão na sua casa, é? Cri, não Eu nem conheço Eu nem conheço anão Como assim? Eu nem conheço um anão Mas a senhora não conhece Nem aquele jogador de basquete Aquele anão Oscar Schmidt A senhora não conhece, não? Eu não conheço Mas a senhora nunca viu assim Um anão sem segurança de banca Alguma coisa assim, não? Na sua cidade? Não Que eu conheço, não Ah, dona Anão A senhora nunca ter visto Um anão de segurança De festa infantil Eu acho que a senhora Tá levando na brincadeira, né? Ah, não Eu não quero um anão Pra que foi Eu não me esqueci Pra pedir um anão, não Ele quer saber Se eu quero um anão É homem ou mulher Porque isso aí É coisa errada Não adianta Eu tava perdendo tempo Em telefone Ah, mas não deixa não Dona Aninha Assim eu peço pra senhora Eu fico chateada Por ficando as coisas, não sabe? Eu já estou Porque eu não pedi nada Eu sei Mas ponto aí Pra gente não discutir mais Negócio do contrato Só pra gente Assim acabar Com a sua história Mal entendido Me diga só uma coisa O que é? A senhora Que a famosa Tem um pescoço de calango, é? Tem o quê? A senhora Né, outra Tem assim um pescoço De calango Que o povo chama, né? Tem um pescoço É de cobra, né? De calango Isso Tá pior do que eu pensar Mas rapaz Lá de brincadeira comigo Pra trabalhar Pra trabalhar, meu filho Aí, outro pescocinho Já tá trabalhando, né? Já tá trabalhando Você pescocinho Ela tem que ser Até morrer Ai, é Não vou deixar de novo, não Liga, 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 liga Tá chamando Homem, homem Homem Homem, homem Pessoço de calango Homem Alô Opa, quem tá falando, mestre? Diga Só fala aí com dona minha Por favor A dona da casa não está Opa, amigo Acabei de falar com ela Ela deve estar escondida De algum mal, viu? Chame ela aí, chama Não tá não, rapaz Amigo, deixa de preguiça Vai chamar ela, vai Vou nada, rapaz O que que você quer com ela? Eu queria apenas saber, amigo Se ela é a vulga Pescoço de calango É ela, é? Dá, te arrespeito Côno sem vergonha Côno sem vergonha Côno sem vergonha Côno, se tiver Eu ia até acabar Com ela Traz ela pra cá O tua mãe O tua mãe Vai trair qualquer um Que aqui é a madeira Roca de presta Carriça Carriça Caco safado Côno É bem fininho O pescoço dela Não tem vergonha Hein? Ah, teu pescoço também É cheio de grude, né? Ai, que f... Porra Olha a carriça Tu tem coragem, mulher De ver essa madeira Desse eu vou roncar É que é? Tá pra cair o cabelo? É sério mesmo Uma violência morta Eu saio da casa Pescoço de calango É muito bruto Eu não vou roncar mais não Não vou nada Pescoço de calango Ô, porra Bruto Cuidado que tem a madeira Vai roncar Homem, homem, homem Homem Fala Não, só faz Só que o pescoço fica lá Que f... Rapaz Hum, só faz isso Tem por telefone Eu queria ver Tu dizer a pessoa mesmo Você não vai bragar Mas eu digo Quem é sua cara de bala aqui Cachorro, deixa aqui Eu só deixo a conversa Você chama Pescoço de calango É o amigo dela, vai Pescoço de calango? Sim, meninha Chama ela aí, vai Sim, cara O que tu quer com ela, rapaz? Não, não sei nela Que ligou pra mim Se não ande Querem fazer uns calanguinhos Comigo, hein Olha o cachorro desse aí Da tua mãe, viado Aí, tu ficou com ciúme Não foi? Onde é que tu tá que eu vou? Onde é que tu tá? Diz aí Eu digo Onde é que tu tá? Diz aí onde tu tá Eu digo E onde é que tu tá Que eu quero ir? Eu digo mesmo É, otário Ô, ô, mas se eu for aí Não fico com medo não, viu? É bem de que, bicho Que eu não sei nem Qualidade é medo, mano Tu tá com medo, tá? Medo de que Olha, eu tô com medo De olhar na tua cara Se eu te visse Ô, vem dizer isso Na minha cara, vem Onde é que tu tá Que eu vou? Pra tu recomendo Que eu tô com medo Ai, desnado Vem dizer na minha cara, vem Ai, fala, rapaz Rapaz, eu não gosto não De riado não Eu digo Que eu fui muito Que eu era pequeno Aí eu fui muito Que eu era de O riado é assim Da tua marca, tá vendo? É, mas tu fica Eu liguei pra mim direto Não liga mais pra mim não, viu? Eu liguei Ei, se tu tá dito Com o resto na narizinha Já dá pra ter de chamar O pescoço de calão, cara Ai, que f... Porra, ô, cariça Liga lá Liga lá Mais uma bagadinha No pé na colheragem Moída, bagaceira Eita Eu vou lutar agora Pra Nilce Nilce Ela é fricida Sabe como ela é fricida? Como? Eu não sei se eu ligo Liga, 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 liga Se, 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 pra mim, se... Meu fato Ela é conhecida como Quadrada 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 Eu vou fazer uma pesquisa com ela Sobre a língua portuguesa Assim começa A gente Fuma, a gente Voltem, moleque Qual é o certo, né? Se é se agulhar Ou se é migar помinter Ei, 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 ei... Ô, 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 ô. Alô? Ô, dona Nilzete? É... Tudo bem com a senhora, dona Nilzete? Tudo bem. Dona Nilzete, a gente está fazendo um trabalho aqui na terceira idade sobre a gramática e a língua portuguesa. Eu posso fazer alguma pergunta, senhora? Pode. Dona Luzeta, a gente está estudando aqui a palavra fumo. A senhora pode formar uma frase com essa palavra fumo? Nós fumamos onde? Na feira e voltemos. Não é isso que você quer saber? Mas se fumo é para ir, quando a pessoa volta, diz fumo. Assim, na linguagem da gente aqui, o pessoal costuma falar voltemos. Ah, não. E qual o certo? É se ajuntar ou se amigar? Ah, o português, assim, o correto para mim, que eu falo, é fulano se ajuntou. Ah, não. E na opinião da senhora, outra dúvida aqui, é abestado ou abestalhado? Eu acho assim, que é... as pessoas, assim, que... as pessoas acham assim... Aqui no português da gente, assim, quando as pessoas, assim, é que as pessoas que é boba, tudo isso, mas fulano é abestalhado, viu? Ah, e a gente está fazendo também uma redação sobre a lua de mel da rainha Elizabeth. A senhora acha melhor usar o termo afrouxar ou afolosar? Falar que afolosar é uma pessoa que já usa uma palavra vulgar. Ah, afolosar e vulgar, é? Não, mas se o vestido está apertado em mim, aí eu vou na costureira, digo assim, ô fulano, eu vim aqui para tu forrugar mais esse vestido, que ele está muito apertado. Aí eu não vou dizer assim, esse vestido está muito apertado, eu quero que tu afolose esse vestido. É, é, eu... para a minha pessoa, eu acho que é uma palavra vulgar. Ah, não. Mas você usa mais espiar ou usa mais a palavra brechar? Eu acho que o meu popular, o que eu falo é brechar. Ah, não? É, eu digo assim, na opinião, para um cidadão de bem, nenhum homem, uma mulher, não deve brechar a casa dos outros, não deve brechar a loja dos outros, nem uma palavra nem outra, eu acho que isso está errado. Ah, não é? Outra coisa, no Facebook, o certo é bulir ou cutucar? Eu acho assim, que se a pessoa está guardando uma palavra assim para mim, eu acho que a pessoa está bulindo, porque catucar já é outra coisa, uma coisa que a gente está catucando no chão, aí está o chão ali, aquele buraco, aí se eu quero pegar aquele caranguejo, aí eu vou pegar, vou ficar catucando até chegar nele. Ah, não é? Outra coisa, na hora de evacuar, né, fazer o número 2, a senhora, assim, tem gente que chama obrar, né? É, barreira, barra, cagar, porque cada um tem sua maneira de expressar, eu digo assim, para mim, eu acho que é obrar. Ah, isso aí tudo que eu perguntei não valeu nada não, o importante é essa pergunta aqui valendo 10 pontos. Nilzete, o certo é quadrado ou redondo? Vai tomar no r$%&% que eu quero, safado, me respeite, eu não sei quem está falando não. Eu estou aprendendo, me trate bem, você está me escurabando. Não, isso aí é diferente, meu filho, isso aí é diferente, a gente trata as pessoas como elas merecem. Então você pega e me respeite, e eu vou mandar rastrear seu nome, porque o meu telefone tem identificação, e depois você tem o seu. Eu sou um velho, me respeite. Não, você quer saber não, porque isso aí é falta de respeito, agora só que eu vou pegar, viu? Eu vou, o seu nome aqui está, o seu nome aqui está rastreado, e eu vou mandar dar um corrigido em você, tá certo? Aí, eu sou a cintura quadrada. Mamãe, como é um corrigido? É tipo uma prova que vai corrigir? É uma prova, né, corrigir cabeça, pescoço, essas coisas, né? Se um caralho for dar um corrigido na senhora, o que é que ele faz? Olha, meu corpo todinho. Olha, não tem corpo aí não, tem alguma coisa... Não, não vamos chamar quadrada não. A da terra sabe quem é ela, não é que ela ficou com a raiva danada. Ali, 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 ali. Ali, 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 ali. O número é errado. Olha, se deu errado. Homem, 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 homem. Homem, homem. Alô? Ado, 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 pega um no seu quadrado. Não, você vai ter o quadrado. Se preocupe não, você vai ter, que seu nome aqui, rapaz, já mandei retirar já. Porque o meu telefone tem significação de chamada. Significação? Que é isso, quadrado? Que a maldição acompanhe quem tá chamando, a dona da casa de quadrada. Maldição não é quadrado ou é quadrada? Maior derrota do mundo pra quem tá falando, ok? Que a maldição acompanhe você, que a maldição lhe acompanhe. Então a maldição lhe acompanhe. O que é maldição, hein? Eu nunca vim falar isso é maldição. Nem eu. Mas deve ter muito cuidado com essa maldição. Eu não sei se eu vi de novo. Será uma mistura de maldição com madrinha, maldição? Deve ser, deve ser. Madrasta, né? É madrasta. Madrasta é a mesma coisa de uma maldição. Onde? 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 Quem é? Onde? Quem é? Eu vim medir aqui quantos metros da quadrada. Olha, você tá sabendo que aqui vai ser gravado. Tá sendo gravado, viu? E eu vou denunciar a você. Tá ok? Porque aqui é casa de família. E eu não quero nem o graçadinho ligando pra mim não, viu? Graçadinho? Olha, ele está sendo gravado. E cadê quadrado, hein? Pode ter certeza que eu vou levar sua voz e sua gravação. Tá certo? Mas quadrado tá aí, tá? Vai se lascar, ô merda. Tu também parece que é bem quadradinho. Cadrada pegou a água. Calorinha. Pegadinha do Muzão. Pegadinha do Muzão. Ei, Kelly, eu vou ligar pra Kelly. Ela? Ela não toma banho. Fica aquele grude no pescoço, sabe? Grude é sujeira, o grude. Grude é sujeira. Um rosário. Um rosário. Ela é a rainha do grude. Eu vou dizer que o consumo da casa dela tá muito grande. Porque ela tem outras condicionadas. As condicionadas no banheiro. Chorreira elétrica pra dar banho pra choro. Tem só geladeira. Não pode mais, não. Cada um só com água dentro. É um rico. Homem. 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 Alô? Alô, Dona Télia? O que eu falo? O Jepeito. É Dona Télia? Sou seu. Dona Télia, eu sou aqui da companhia elétrica. E eu tô ligando porque a gente recebeu algumas denúncias de que a senhora tá consumindo muita energia com ar condicionado em todos os cômodos da casa. Quem disse essa conversa? Disseram aqui que até no corredor e na cozinha a senhora botou ar condicionado. Eu não tenho não, meu filho. Eu não tenho nada na minha casa de dia. Vocês estão enganados completamente. Ah, mas no relógio aqui tá com os anos. Eu não tenho. Vocês venham ver. Hum. Eu quero que vocês venham. Eu não tenho nada na minha vida. Vocês querem vir? Venham ver e olhar. Ah, só calma. É o seguinte. É apenas uma denúncia. Porque disseram também que cada lugar da sua casa tem uma geladeira. Você acha que eu vou fazer uma coisa dessa? Como é que eu vou fazer? Cada canto da minha casa tem uma geladeira? Venha ver. Venha buruficar vocês. Pode vir. Hum. Venha na minha casa. Venha ver. É. Disseram também que até na casinha que a senhora tinha um cachorro lá atrás. Até na casa dele tinha condicionado e chuveiro elétrico. Tem. Pode vir. Hum. Pode vir olhar. Após esse que fez isso comigo que tá fazendo. Vocês venham. Vocês venham. Venha um de vocês. Eu acho que tem muito desperdício de energia, viu? Não. Vocês podem vir. Pode vir aqui. É pra brincarem comigo isso aí. Hum. Isso aí é pra brincarem. A gente pode mandar um fiscal aí? Eu não olho. Pode vir. Venha vocês. Venha o fiscal. Venha tudo. O meu portão é fechado. Eu abro pra vocês. Não, mas não precisa não que a gente tem escada. Não. Eu venho. Vocês venham pra cá que eu abro os portão. O portão é de ferro. Hum. Que a casa é nova que eu fiz agora. Ah, não? Meu filho, por nossa senhora, pelo amor de Deus, não é eu não. É outra pessoa. Vocês estão completamente enganados. Me disseram até, dona Télia, que de noite a senhora costuma ligar aí um vibrador que dá queda de energia nas outras casas. Que vibrador? Esse vibrador é trifás, é? O que vibrador? O que é vibrador que eu não sei o que é vibrador? É um negócio que a mulher tenta, às vezes até esconde, bota uma bateria aqui e fica tremendo pra substituir o marido. Não, eu não tenho isso aí. Ah, e grude a senhora tem? Dá o quê? Tu não é rainha do grude, né? Rainha do grude é quem tá com o meu nome nos dentes, né? Toma um banho. Será, hein? É o que custa mais? É um vibrador de bota. É que tem bateria de moto. Bateria de moto. Eu não vou. Não, não, eu não. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou, não. Ele sabe nem o que é vibrador. Falou a voz da experiência. Mamãe, o que é um vibrador? Ele não disse que é aquele que o Rodiano me deu. Não, você. O que é um vibrador? Você que usa no dia-a-dia. Você é, inclusive, aquele que você tá tentando me vender, mamãe. É muito aloprado, moleque. Pelo amor de Deus. Mas o menino me deu de presente e eu dei pra outra pessoa. Não tem nada a ver. Você dá assim pra outra pessoa. Eu nunca nem vi na minha... Homem. 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 Um pedaço de borracha duro. Oi. Ei, tu tá falando baixo, né, Rainha do Grude? Três chifres na sua cabeça e vai tomar no c... E quanta dialeto negalinha essa cachorro da PEC? Ei, tu não toma banho? Fica só sujeiro grudo, né, no pescoço? Toma, vai tomar no c... Vai flascar, vai tomar no c... Viado. Rainha do Grude? O grude tá no seu c... Ei, Rainha do Grude! Isso não é viado não, viu? É. E o grude pega nessa barca, tá... É. Feio de grude, né? Tu não sabe o cara de telha. Deu um banho nesse menino... Aí eu não vou pegar de novo, não, né? Eeeeee, nega, 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 nega. A rainha do Grude, esprembou, 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 esprembou. Eu sei de cabelo, é... Então, o banho, foi de cruza. Não tem nem um banho! Não tem nem um banho! Não tem nem um banho! Alô? Opa, amigo. Oi. Ô, que a Dona Télia ligou pra mim aí? Pergunta o que ela quer comigo, por favor. Quem ligou pra você? Dona Télia. Você ligou pra ele, foi? Pra quem? Tem um cabo aqui. Não ligue, tá aquele viadão, deixa eu te mostrar aí. Vem aí. Liga alô. Alô? Ô, rainha do gruto, deixa ele ligar pra mim, viu? Tome no c... Eu tô ligando pra você, eu tenho mais o que fazer do que você. Que isso, rainha? Você tava aí me cunhambando pra acabar, você ainda vem dizer que eu tô ligando pra você. Quem tá ligando pra você é a c... da sua mãe e o c... do seu pai, viu? Ó, tá aqui no binas. Rainha do gruto tá ligando. Não liga mais pra mim, viu? Coloca o c... do seu pai, a c... da sua mãe. É quem tá ligando pra você. Eu tenho mais o que fazer, meu amigo. Tô fazendo o meu tempo com você, mãe. Você é filaque. Rainha do gruto? Faça o meu tempo, por favor. Não liga mais pra mim. Esse grude é todo no pescoço, né? Toma, vai tomar no c... do que eu vou se lascar. Vai tomar no c... do que eu vou se lascar. Vai tomar no c... do que eu viado. Que coisa agora é daquele jeito. Já tá com o nome, Loreto. Já tá com o nome, Loreto. Ó, ó, ó. Alô. Alô. Alô, Dona Luísa? É. Dona Luísa, aqui é da boate que a senhora veio ontem pra cá, Calangos, que a senhora assim, bebeu um pouco demais e exagerou e saiu daqui sem se lembrar. Se lembra? Não, pois não é eu, não. Ah, porque a senhora tava um pouco alterada, Dona Luísa, mas disse assim umas coisas muito bacanas, disse que gostava de mim, que queria me conhecer mais à vontade, entendeu? Não, não foi, não. Que eu não saí pra lugar nenhum. Tu se lembra que quando levantou o vestido parecia um sapo inchado? Ah, pra lá. Ah, fica aí que tu tá. Vem, como é que foi? Ah, deu sapo inchado. Que limparia o seu filho de a... Fresco do c... Sai! Diga isso pro meu filho, minha criatura. E aí, mamãe, eu vou ligar pra Flora. Ela tinha uma lota muito grande, sabe? O povo chama ela de taioba. Taioba. É peixe bom. Taioba. Eu vou dizer que ela saiu do grupo do WhatsApp e o pessoal tá com raiva delas. Ah, não pode ser. Como é o nome do seu grupo do WhatsApp? Meu grupo é... Tá entrando. Tá entrando. Oh, 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 oh. Oi. Alô, é Dona Flora? É, quem é que tá falando? Dona Flora, eu trabalho aqui na administração do grupo. Que grupo? Aí eu tô ligando que as pessoas tão perguntando por que a senhora saiu do grupo sem avisar nada a ninguém. Que grupo? Porque assim o povo tá querendo falar com a senhora pessoalmente, né? Aí eu disse, não deixa eu ligar primeiro que é melhor resolver pro telefone, né? Porra, eu acho que não é eu não. O grupo de quem é mesmo? Aí teve gente que ficou meio revoltado. Sabe que a senhora saiu do grupo pra se perverter de outro. Mas esse era o maior que tinha, a senhora saiu e nem avisou. Que grupo que eu tô falando? Que eu não sei qual é esse grupo que você tá falando. Alguém já ligou pra senhora? Não. Ei, Dona Flora, o pessoal ficou revoltadozinho porque a senhora saiu, viu? Mãe, eu quero saber que pessoal é esse que você tá falando, que eu não sei o que é que você tá falando aí a respeito de quem. Não é do grupo. É, mas que grupo é esse? Me diga que grupo é. Ah, Maria Flora, tu não tá sabendo o que eu tô falando? Não, não sei que grupo é esse que você tá falando aí, que diga qual é o grupo, que grupo é, que eu não sei que grupo é de quem. Ei, Flora, tu administrava lá também, né? Administrava o quê, moço? Pelo amor de Deus, eu não sei o que é que você tá falando, que você não explica o que é. E não é do grupo do WhatsApp que você saiu? Zap Zap? Sim. Deus, eu não sei nem o que é. É, o grupo que eu tô falando é o grupo do WhatsApp. Não, pois não sou eu não, moço, pelo amor de Deus. A senhora não era do nosso grupo? Não, Deus me ligue. Sei nem, nem sei nem mexer nesse negócio aí, não sei nem o que é. Pois no grupo Vida Louca, o apelido da senhora aqui era Tayoba. Deus me ligue, eu não sei nem que nome é esse, que apelido é esse daí. Mas tu não é Tayoba, né? Deus me ligue, sei lá o que é isso aí, moço, pelo amor de Deus. Ei, Tayoba, tu tem uma luna que é uma monstra, viu? Lapis e o paleandro e o junto... E o Ju eu queve a joia? Ia, ía, 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 ía. Jóia. Como é que usa o Zap Zap? Ele é Cogô? E a, e Mãucky? É, é, e a, e a? E, a... muito bem explicado esse zap zap sabe quando a mulher tá passando chifre também ela bota por ele é uma coisa do youtube não vou lutar de novo não eu vou identificar essa chamada e você me respeita seu cachorro sem vergonha você me respeita eu falo da f*** eu vou identificar eu vou olhar quem é fala baixo o que? cabra sem vergonha cachorro sem vergonha ai cachorro o que fazer na vida cabrinha trevido sem esclavado cabrinha trevido até mais eu sou seu chamado de cabrinha o cabrinha lá trabalhando eu não vou lutar mais no cabrinha quer dizer que não tá cabrinha trevido eu vou ligar com a taioba de novo ô bichinha bruta ela tem uns quatro da malona grandona é taioba alô ô formigão cadê taioba? tá aí? tá? tá no p*** que a mãe rapaz eu estou com mãe viu é pois é mas no p*** que a mãe que ela tá aí cabra certo tu tem uma vergonha rapaz tu tem que criar vergonha na tua cara e ficar parando de parando de botar as troites na casa dos outros ô filho da p*** ô cadê taioba hein? vê se tá lá no c*** da tua mãe filho da p*** tá não taioba não cabe lá dentro não olha vagabundo vai cachorro que fazer vagabundo sem vergonha quanto taxada tu gastei quantos quilos de talco nessa taioba olha cachorro sem vergonha vai cachorro que fazer vagabundo ô taioba eu vou lutar agora pra Dalmira eu vou dizer que ela não é mulher que o documento dela a gente descobriu que o documento dela é homem entendeu? e que ela tá se fazendo de mulher qual é o que eu conheço? que a Ana passou a ser o Raimundo da Uia ela é conhecida como unha de garrão nem será hein? alô alô Dalmira sim Dalmira a gente aqui do departamento secreto de investigação trabalha junto com o FBI e a gente descobriu que você não é mulher você usa documento falso e na verdade você é homem que diabo de conversa é essa? até aqui no sistema consta que foi visto o filmagem da senhora urinando em pé aonde é esse sistema? Dalmira não fique com raiva não a gente já sabe de tudo só até lhe ajudar não fique com raiva não você pode me dizer aonde é que eu encontro esse negócio pra mim e falar pessoalmente eu gosto de olhar cara a cara com as pessoas ô Dalmira agora você vai ter que vir vestida como homem entendeu? camisa social de calça não pode vir vestida de mulher não tá entendendo? e agora eu quero saber de parte de quem que tá sabendo que agora eu virei macho? mas não é só homem não o povo lhe chama de unha de gavião chama de que? unha de gavião não é que é ruim é um perigo monstro exatamente doutor essa unha de gavião não tem altas cortes marciais e nem estabilidade norte-americana unha de gavião não é uma mulher lá e pegar o chininho na tua fala fala da p*** quem tá falando é você fala filho do nega tu vai cachar o que fazer fala da p*** eu vi que é calma e calma fala da p*** quem ligou pra mim foi Dalmira tá ouvindo? quem tá ligando é você é sem vergonha sem vergonha descarada é tu que tá ligando filho de r*** eu não porra do sem vergonha é fala da p*** você que tá ligando filho de uma égua foi ela filho de uma égua você rapaz sem vergonha você não tem o que fazer não fila da p*** o Milo Dalmira tá mentindo quem tá mentindo rapaz tá é só que não filho de uma égua seu corno sem vergonha é tuas hemorroidas tem calma tem calma fila da p*** e anjo não é isso? a história é hemorroidas é o perigo monstro e nóis mexe tua pegada de ar vem pegadinha do muzão sem pegadinha eu vou ligar agora pra duca ela é conhecida como a velha dos peitos a realice vou ficar enrolando já tem alguém falando um negócio sobre ela dizendo sei o que é coisa muito séria não sei o que coisa de fofoca é lariator eu vou ligar agora já tô com os detalhes moídos lariator eu vou ligar aqui por 10325 dá mas eu não sei se eu leio legal 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 quem pensou você Marisola foi Gonçalo Nossa senhora, minha gente. Está apaixonado. Nossa senhora, minha gente. Alô? Está feliz. Alô? Alô? Pela boca. Alô? Alô? Nossa senhora. Alô? Alô, dona Duca? Diga. É dona Duca que está falando, é? É quem que está falando? É Miguel que está falando. Qual Miguel? É o seguinte, é que aconteceu uma coisa assim aqui, é meio desagradável para dizer. Diga. É o seguinte, dona Duca, até a pessoa chegou ontem aqui falando, assim, acusando a senhora de fazer coisa escondida, está entendendo? E o que é que eu estou fazendo escondida, que eu nem lhe conheço, meu amigo? Mas, assim, o problema não é esse. O problema é maior que é isso. Diga, meu amigo, diga que eu estou lhe escutando, que eu não sei nem de quem é, de quem é você que está falando, diga. Não, mas eu já sou, dona Duca. É porque eu fico assim, que o medo que eu tenho é alguém da família da senhora, eu souber de uma coisa dessa e atrai essa pessoa aí. Está entendendo? Sim, diga. Aí eu peço a senhora, pelo amor de Deus, dona Duca, assim, eu sou vítima, não tem nada a ver com esse negócio. Aí me tido de sair, me deixe fora, porque assim, está entendendo? Eu fico até meio assim para dizer. Aí a senhora, assim, conversa direto com a pessoa lá que foi lá em casa. Meu amigo, eu acho que você está ficando é louco, porque nem eu conheço você, eu acho que você está ficando é doido. Doido? Figue para outra casa, porque aqui... Ah, eu sei que é a senhora. Não, eu não estou doido não, dona Duca, eu lembrei agora. Ele, quando o rei pediu o trator, aí botou aqui, o trator é para a dona Duca, a vé dos peidos, a senhora é vé dos peidos, né? É, e você, é zé p***, tenha vergonha, vagabundo, cê é vergonha. Vé dos peidos? Vá para o c***, doido, véi, cê é vergonha. Ó, e o meu telefonezinho, eu comprei um identificador de chamada. É, suspeido, é verdade. Já estou providenciando. É, diz que a senhora derribou uma casa com uma bucha. E você, seu fechupão de c***, tenha vergonha, vagabundo, vai daí se c***. A senhora engarrafe, é suspeito. Está que eu vou, eu vou, eu vou identificar você, porque está aqui o seu numerozinho, mas você está ligando. A senhora bota o povo para cheirar, é? Ó, desde cê é sem vergonha, vagabundo. Deixou aí aí. O p***. Vé dos peidos? Cê é vergonha, 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 cachorro, vai dar o c***. Só para o iberê. Pioto, cê é vergonha. Pioto, cê é vergonha, cê é vergonha, cê é vergonha, cê é vergonha. Mas o que foi mulher? Que o nome do meu filho é seu? Eu, 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 eu vou dizer... Homem, 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 homem. Alô? Alô? Olha, isso é uma falta de respeito que vocês estão fazendo Eu ligando e emprestando Mas respeita o que você está fazendo, seu cachorro Não, olha, espera aí Eu estou ajudando ela Ela está me devendo Eu estou ligando só para saber como é que vai ficar E ela fica fugindo de mim E o que ela está levando a você? Porque ela não assume o que ela faz E o que foi que ela fez? Tinha vergonha, cachorro Ela soltou um peito e derrubou uma casa Vai dar esse c****** bicho viado Olha, espera aí, ela ligou para cá E qual é o número que está aí na sua bina? Olha, está aqui, letra V Vé do Espeido, está aqui Bicho, cê vergonha, vai para o c****** bicho doido É, tu que cheira as búfas dela, hein Vai para o inferno, vai procurar um c****** bicho doido Vamos agora aqui para ver a duca Vé do Espeido É uma topa yle, cê Clocka,É neste búfas dele comado, home home oh Diga Alô Oi Oi papai, tudo bom? Rapaz, eu estou cozinhando de jeito nenhum Sou eu, não tá? Falando aí com o Vé do Espeido E, rapaz O que eu? O que é o que? Pergunta é eu Mas na dona duca, o Vé do Espeido Aí tomar no c****** rapaz Ó, ó... Rapaz, eu vou dizer... Não diz não? Diz ao que? Seu nome? O meu nome é Miguel. Que Miguel? Miguel é do c... Ei, não sou mais Dona Duca. Ah, você quer conhecer bosta, rapaz. Vai, não sou mal aí. Vai, filho de uma égua, rapaz. Não sou mal aí. Vai, vai, diz que é. É Miguel. Miguel é do seu c... Rapaz. Rapaz, você está me atrapalhando mesmo, né? É o que, viado rei, safado? O rachão é uma bufa dela. Cala a boca, viado rei. Ela já soltou alguma bufa de feijão? Vai tomar no c... É, quando ela solta uma bufa do feijão, sai, né? Eu vou ligar agora pra Rosalina. Liga lá. É o seguinte... Rosalina. Ela está sendo acusada... Eu vou dizer, né? Que ela está sendo acusada... O senhor sabe como? E como ela está sendo acusada de assustar o povo no meio da rua. Isso. Sabe como ela é conhecida? Como? Zé Romário. Ei, não, não, não. É a aula. É linda, né? É, linda. Homem, 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 homem. Oi. É Dona Rosalina? É. Dona Rosalina, eu estou lhe dando pra senhora que assim está ficando uma coisa um pouco desagradável que o povo está acusando a senhora de estar assustando as pessoas no meio da rua. Eu assustando quem, moço? Que eu não tenho esse tempo? Me diga o motivo que foi assustado. Muita gente recebeu uma ligação de que as pessoas ficam passando em frente à sua casa e o senhor fica dando susto. Na frente da casa aí fica dando susto? Sim, o povo vai passando e a senhora fica escondida atrás de um poste, aí quando ele passa a senhora dá um susto assim pra pessoa ter um negócio, sabe? Moço, pelo amor de Deus, quem foi que denunciou disso de mim, hein? Ai, teve gente vindo de noite, já tudo escuro, a senhora em cima de uma árvore, de um pé de pau, dá um susto, a pessoa foi pro hospital. Não, senhor, quem foi que fez uma molecagem dessa comigo? Porque eu não tenho tempo, eu sou uma senhora que eu estou muito ocupada, eu respeito do maior menor pra mim ser respeitada. Então, eu lhe peço, como é seu nome? Não vou dizer o meu nome, mas olha, teve gente que passou aí com criança de cola, a senhora deu um susto tão grande que o menino hoje tem 8 anos e ainda não fala. Ai, molecagem, essa tem tempo pra tudo na vida, é uma vadia. Eu lhe digo com toda certeza que quem fez isso comigo é uma vadia. Você pode mandar nos lugares que eu compro, que eu tenho crédito, porque a pessoa que tem crédito não tem tempo pra isso. Agora, uma moleca de rua tem tempo pra tudo. Por favor, não me leve a mal não, mas eu tenho de dizer a minha verdade, porque eu não sou de molecagem. Tenho o meu respeito, tenho o meu karate, não tenho esse tempo de andar com molecagem como pessoa nenhuma. Porque eu quero respeito na minha casa. A pessoa que não se arrespeita, não tem respeito de moral de lugar nenhum. Meus parabéns, a senhora falou muito bonito, mas sua feura é muito grande, porque a senhora é o Zé Ramalho, né? Comendo, tu pega o molecagem, rapaz, pega o molecagem, negócio de feura. Zé Ramalho? Você pega o molecagem comigo, é? Tá tão lindo, Zé Ramalho. Vai pro inferno, seu filho de uma p***. Zé Ramalho? Zé Ramalho? Misericórdia! Eita bicha bruta, minha respeita, respeita o meu filho nojento, atribuído, estressada. Eu, eu só não, eu não vou чего de Armalho, não vou não vou, né? Lega, lega, liga, lega, liga, lilit, liga, 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 liga... Zé Ramalho. Zé Ramalho, vocês que fazem parte desta massa... Tu é doida, é doida. E dar no projeto, no futuro, É duro tanto ter e caminhar e dar muito mais do que receber. Alô, É, senhora, quer quanto pra curar o sol lúcio de oito meninos? Rapaz, você cria vergonha que você não tem o que fazer, eu tenho mais o que fazer dentro da minha casa. O que diabos que você fica com molecagem comigo, hein? Eu queria ver você pessoalmente, de cara a cara, pra você vir com essa molecagem comigo. Eu posso tirar uma foto tua pra espantar ladrão? Tira de tua mãe, filho de uma égua. Eu tiro só de perfil. Vai tirar do *** de tua mãe e filho de uma égua. Ô porra, não sei não. Ô bicho brava, respeita meu filho, nojenta! Eu não vou ligar mais de novo não. Presta atenção, se não presta é. Onde? 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 Alô? Ei, cadê a véia foda aí? Cuidado pra não puxar ela, viu? Vê a fé é tu, c******o. Quem é que tá falando aí do outro lado da letra? Sai dali, vai chamar o José Romário. Ei, vagabundo! Para de ligar pra cá, porque eu vou ligar pra polícia, meu vagabundo! Rogelina, tu é tão linda no escuro. Fica na tua boca, moleque. Sem vergonha, sabe? Onde? 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 A quem deu esse número pra cá? Esquece esse número que ninguém tá querendo ouvir você falar nada não, idiota! Oh, bicho, tem que ver a voz sua. Oh, bastardo, tá tua, da mãe do teu pai aí. E a... Exatamente. Pegou o povo bruto. O povo da família de Gerramalha é bruto. É o rim. Pegou a... On, 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 on. Oi. Cadê o Rosalina, hein? Quem tá falando? É o fotógrafo. Se eu quero bater umas fotos dela é pra espantar a Muriçoca. Não, mas assim, se for pra espantar, você nem fique aí que ele nem gosta. Deixa eu tirar foto dela acordando, deixa eu desremelar no joio. Não, tire de sua r***, de seu r*** de respeite, viu? Ah, tá no barco. Quem tem que falar barco é você que tem que me respeitar, viu? Deixa de me esculambar, me respeite. Me respeite, eu mereço respeito porque eu sou a senhora, não sou moleque, não. Mas a senhora é a cara de Gerramalha também? É repreendida em nome de Jesus. A senhora é tão linda, arrancando um dente sem anestesia. Ah, satanás tá repreendida em nome de Jesus, moleque. Gerramalha. 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 Ha, 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 ha.